E aí galera, tudo bem-vindos ao canal Peter Play E aí players, bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de desafio todos contra um Beyblade Burst Turbo Sling Shock e a batalha vai ser contra o Striker Drone Sim pessoal, um Beyblade XTS Stealth Battler que tem um battle action bem diferente Bom, a gimmick dele consiste em abrir em duas partes, em duas peças E assim dois Beyblades vão ficar batalhando contra apenas um Beyblade da coleção Turbo Sling Shock Mas na verdade essa peça extra aqui vai servir somente como um tipo de armadilha, uma maneira de atrapalhar E quem vai valer é esse daqui, esse Beyblade aqui Porque é o que tem o nosso facebolt aqui do Strike Então é ele que vai estar valendo na batalha Se por exemplo esse daqui parar antes e esse daqui continuar rodando Na verdade ele perdeu, entendeu? Então isso daqui só vai ser uma gimmick, uma arma secreta Mesmo para ajudar na batalha Não necessariamente se esse continuar rodando ele vai vencer a batalha Vocês entenderam, né? A gimmick é bem interessante, tem uma mola aqui ó Na ponta de desempenho dele e nessa ponta aqui não tem E ele tem metal nas duas peças Então quando ele estiver assim unido Ele vai ficar bem pesado galera Para unir é super fácil, é só colocar assim e girar para a esquerda E para soltar vai bater aqui em um desses pininhos E ele vai pular, ele vai dar um jumper assim E aí ele vai ficar rodando essa parte juntamente com essa parte Bem interessante, né? E dá para ver exatamente quando ele está travado e quando ele não está Ó, assim está travado, está acionado a gimmick E assim ele já está liberado Bem legal, né pessoal? Então vamos ver agora como o Striker Drone vai se sair Versus 15 Beyblades da nossa coleção Beyblade Burst Turbo Sling Shock Eu chamei Versus Engard 3, 2, 1, let it go Burst! Engard eclodido, batalha de 2 pontos Reclosão, acaba a batalha Deixa eu tirar aqui o Striker Drone E para a próxima batalha Versus Wright Artemis 3, 2, 1, let it go 1 a 0 Striker Drone 3, 2, 1, let it go 2 a 0 Striker Drone Wright Artemis eliminado E para a próxima batalha Versus Breaker X-Catres 2, 1, let it go 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 1 a 0 Striker Drone 3, 2, 1, let it go 2 a 0 Striker Drone Por enquanto, o nosso unicórnio aqui Está invencível nesse desafio E para a próxima batalha Versus Emperor Forneus 3, 2, 1, let it go 1 a 0 Striker Drone 3, 2, 1, let it go 1 a 0 Striker Drone 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 2x1 Stryker Drone Emperor Forneus eliminado E pra próxima batalha Versus Perfect Phoenix P4 3, 2, 1, let it rip 1x0 Stryker Drone 3, 2, 1, let it rip 2x0 Stryker Drone Meu Deus, por enquanto ele está invencível Será que nesse desafio Só vai dar unicórnio? Bom, é o que nós vamos ver Pra próxima batalha Versus Octavore 3, 2, 1, let it rip Uou, esse ataque de Octavore foi incrível Então, já está 1x1 1x0 Octavore 3, 2, 1, let it rip Está tudo igual 1x1 3, 2, 1, let it rip 2x1 O Octavore O primeiro Beyblade Bush Turbo Zling Shots A vencer o nosso XTS Stealth Battler Stryker Drone Você achou que seria invencível, não é mesmo? E pra próxima batalha Versus Wonder Vault Deck 3, 2, 1, let it rip 1x0 1x0 Stryker Drone 3, 2, 1, let it rip Stryker Drone 2x0 Eliminou o Wonder Vault Deck E pra próxima batalha Versus Turbo Aquiles 3, 2, 1, let it rip 1x0 Stryker Drone 3, 2, 1, let it rip 1x0 3, 2, 1, let it rip 2x0 2x0 1x0 1x0 2x800 1x0 1x0 2x0 2x0 1x0 2x0 1x0 1x0 2x0 1x0 2x0 Striker Drone Mas Turbo Aquiles lutou bravamente Conseguiu derrotar Aqui a ponta que atrapalha Mas está aqui o nosso Strike ainda girando E para a próxima batalha Versus Z Aquiles 3, 2, 1, let it rip 1x0 Striker Drone 3, 2, 1, let it rip Uou, e ainda é com um Burst no final Essa batalha foi super, hiper, mega Power legal, gente E para a próxima batalha Versus Sphinx 3, 2, 1, let it rip E o Sphinx eclodiu sozinho De tanta força Ele bateu na parede E acabou eclodindo Então vamos lá Do nosso Striker Drone E para a próxima batalha Versus Archer Hercules 3, 2, 1, let it rip 1x0 Striker Drone 3, 2, 1, let it rip Uou, o Archer Hercules lutou bravamente Mais 2x0 Mas 2x0 Nosso Striker Drone Esse desafio realmente está muito, muito difícil Eu não imaginei que o nosso Striker Drone Ia vencer tanto Então, para a próxima batalha Gol de X Betromoth 3, 2, 1, let it rip Eclodido galera Mas Betromoth deu bons ataques E para a próxima batalha Versus Spiral Trapped 3, 2, 1, let it rip 1x0 Striker Drone 3, 2, 1, let it rip Foi por muito pouco Spiral Trapped Conseguiu desativar aqui A função da armadilha Mas o nosso Striker Drone Venceu mais uma batalha Mas Spiral Trapped Foi muito bem E para a próxima batalha Versus Lava X Anubion 3, 2, 1, let it rip 1x0 Striker Drone 3, 2, 1, let it rip Olha só para isso galera Lava X Anubion conseguiu quase Desmontar aqui o Striker Drone Ele ficou com esse espaço aqui Mas não Separou as duas partes Bom, vitória então De Striker Drone E para a próxima batalha Versus Blizzard X Gaianon 3, 2, 1, let it rip 1x0 Striker Drone 3, 2, 1, let it rip Ah, é assim que se fala Gaianon 1x1 Está tudo igual 3, 2, 1, let it rip Gaianon foi bom Mas não foi bom o suficiente Para vencer o nosso Striker Drone Então pessoal O negócio é o seguinte Eu não vou nem precisar contar Essa batalha foi de 15 Bs Versus o Striker Drone E apenas o nosso Octavor Conseguiu vencê-lo Vocês estão pensando Que essa batalha Vai ficar por assim Vai acabar desse jeito Vai ter uma revanche Só não vai ser Nesse vídeo E nem com os mesmos Bs Galera Eu vou usar os demais Bs Da minha coleção Slim Shock Turbo Para continuar E ver quem é possível De vencer o Striker Drone Aqui estão os demais Bs Da nossa coleção do canal E então Logo eu volto aqui Com outro vídeo Para fazer a continuação Desse desafio Para vocês E se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever aqui no canal Para ficar por dentro De todas as novidades A qualquer momento Eu posso postar um vídeo novo E você não vai querer perder Né? Nos vemos então No próximo vídeo Um abraço Do amigo Pedro Tchau